Comunicado urgente da Drogaria São Bento, imperdível! Na compra de duas unidades de genéricos de uso contínuo, a terceira é por conta da Drogaria São Bento. Isso mesmo! Na compra de duas unidades de genéricos de uso contínuo, a terceira é por conta da Drogaria São Bento. Pesquise antes de comprar. Na São Bento é mais barato. Drogaria São Bento. Confiança incomparável.